Né, Mopi? Ai, gente, tem 28 dias Olha, tá andando Esperto Esse aqui, deixa eu ver quem é Essa aqui é a Lara Eu reconheço por causa disso aqui, ó Ó, a Lara tem uma manchinha até aqui E essa aqui é a Magalia Fometa É comelona É comelona Olha, ela tá com, não sei se dá pra ver Ela tá com umas manchas pretas Mostra aí, todo o corpo dela tá cheio de manchinha preta Agora dá pra diferenciar, tá vendo? Machinha preta, machinha preta Volta aqui, Rex Tem que tomar cuidado pra não cair Ah, é Um vídeo que eu fiz aí, tá aí na lista A Lara Ela foi mamar no pitinho da mamãezinha Dela, foi e virou assim, ó Bateu a cabecinha, chegou a ficar lerdinha Foi a Lara Bateu a cabecinha Olha esse aqui, Cassinha, gente Esse aqui é o mais calmo, Rex Ele é o mais calmo Essa aqui é a mais brava A Magali Deixa eu ver se a Magali é essa Essa mesmo, a Magali Com as manchinhas pretas E essa aqui é a mais bravinha comelona E essa aqui é a mais calma Ela também é nervosa Tem um vídeo dela latindo e rosnando E ela avança E eu mexendo assim nela assim E ela fica brava Aí já tá andando todo lado E tão comendo ração, viu Tão comendo ração Olha esse aqui, que gassinha, gente Que gassinha andando todo lado E eles tão comendo ração Eu fiz um vídeo Ah, grudou Eu fiz um vídeo deles comendo ração Aí eles comendo ração, cansaram e dormiram dentro da vasilhinha Depois eu vou postar esse vídeo Tá no outro celular meu Só que o celular estragou Vou postar ele depois Ei, gassinha É o Rex, gente Olha que gostinho o Rex Oi, oi O que você tá querendo, Rex? Ele é o mascão Ei, Rex Oi Que gassinha Oi, gente Olha lá o bocão Ai É Esse é macho É macho, hein? Oi, quase Ai meu coração Segura, Vi Segura Que eu vou pausar Tchau, gente Dá tchau Ah, Magali dá tchau Vamos ver se ela fica nervosa Ei Ei Eu acho que essa aqui é a Magali Não Ela não tá nervosa, não Ela já tá calma Né? Olha os pintinhos, gente Olha Você viu? Tá dançando? Tá dançando? É muito gracinha Quer brincar? Eu quero brincar Gente, esse é muito pequenino E olha o tamanho da minha mão Ele é o PINX0 E ela tem umas pintinhas pretas Olha 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 o tamanho Olha o tamanho Olha o tamanho disso, gente E a boquinha deles é tão cheirosinha Hum 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 Não tem cheirinho nenhum Cheirinho de leite Não tem gostoso A mãe deles não deu conta de dar leite pra eles Aí teve que dar raçãozinha Ai, que fofo, esse daqui é muito preguiçoso Eu tava chorando muito Eles tava chorando muito Querem comer Aí eu fui e fiz um teste Coloquei eles dentro da vaselinha de ração A ração que eu compro Nossa Pra mãe deles Pra riqueza É ração de filhote Aí eu coloquei lá pra eles Aí eles comeram Olha o pelo deles Tá muito gostoso Olha, gente Você tem que ver Olha a banha Olha 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 Essa aqui é a mais que o Milano Olha Tá dando até a dobra Dando até a dobra Dando até a dobra A pele dela Hum Que gostoso E as pulgas Tão acabando as pulgas Né? Nenê 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 Esse nenê mais ainda Que a gente Esse nenê mais Segura Meu coração Pronto, dá tchau nenê Dá tchau 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 Rex Rex, Lara e Magali